Parou o vovô na direita a chance do sétimo gol, sete minutos de jogo, olha a bola lá Vem o João do chute, o foguete, golaço, gol, e que golaço, que golaço, joga da camisa, número 10, um golaço, uma paulada, um foguete O goleiro só ficou parado, olha só a jogada, a cobrança da falta, veja de novo o lance, que vale a pena você ver várias vezes o foguetácio, gente Que paulada, sete minutos do segundo tempo, golaço do gol, a bola pelo setor de meio Vitor, vai arriscar daí, Vitor, será? A finalização do Vitor no canto, Bruno E vem de novo, e o tricolor vem, Jonathan, pra fazer o golaço, o Jonathan escapou da pauta, puxou, tocou pra trás, mas tem, é gol 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 A finalização do Jonathan, fez fila, puxou, foi pra área, aí perdeu o anjo, tocou no baixíssimo, mas tem, é gol, ganhou um pouco do anjo, chutou cruzado, olha o gol Jonathan, gol É, do Carmo Senor, Jonathan, camisa número 11, veja no replay o chute cruzado, o Jonathan chegou pra completar, pra ampliar o placar para a equipe do Carmo Senor E a marcação aproxima Bola no meio, pro Bahia, chutou pro Dão, escapou pro Dão Jonathan, boa bola Gustavo Cruz, na frente do Bahia, de cabeça E veio para a equipe do Rano, vem na pressão, vem no frente do Rano, pelo tempo ainda, ela vem, a bola viajou, tá na área, paga nele, de cabeça, Rogelio Dão Aparece correndo ali com força o Edinaldo Aí levanta a bola, o cruzamento, a bola passa por todo mundo Parece bem ali o Jonathan Bom dia levanta a bola, o sol E vai na pesquisa, o treinamento, pode ser o cesto, vai e, do Carmo Senor Vai sair jogando o Jonathan Lá vem o Gil do Aguinaldo Foguetá 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 Foguetá